Oi gente! Começo esse vídeo em um estilo bem diferente, mais relax, mais zen, decidi tirar um tempinho pra cuidar de mim e eu decidi aproveitar esse momento, então preferi narrar essa primeira parte aqui espero muito que vocês gostem, que esse vídeo serve de incentivo pra vocês tirar um tempinho pra cuidar de vocês cuidar do cabelo, do rosto, e tomar um chá, ler um livro foi tudo que eu fiz nesse vídeo, eu começo lavando meu cabelo, eu sempre uso esse shampoo da Pamolive que ele é um shampoo próprio pra couro cabelos oleosos logo em seguida eu venho com essa máscara da Elceve, gente que sério, eu tô apaixonada por ela ela é muito boa, deixa meu cabelo muito macio e tira muito o ressecamento deles depois venho com um condicionador da Elceve também, de coco, eu passo sobre meu cabelo, deixa de uns minutinhos, enquanto isso eu tomo meu banho e depois eu enxago ele pra pentear eu uso esse creme aí, da Salon Line, ele é um creme muito bom, só que já tá no finalzinho a finalização que eu vou fazer no meu cabelo é uma finalização, assim, de sempre eu não costumo mudar de finalização, então eu faço uma que eu sempre tenho costume e já tem vídeo aqui no canal mostrando como que eu finalizo meu cabelo depois eu coloco uma roupinha que seja confortável, que não me aperte, que eu me sinto bem logo em seguida eu fui lá no quintal, catei umas folhinhas de chá que tem aqui, eu esqueci o nome desse chá, não lembro se é Melissa mas aí eu lavei elas bem e fiz um cházinho pra não poder tomar, porque tem muito tempo que eu não tomo gente e eu amo esse chá natural e aí Tchau, tchau Enquanto eu deixei o chá lá descansando, eu decidi passar uma máscara no meu rosto Eu ia fazer uma limpeza de pele mais profunda, porém como eu fui no sítio recentemente, minha pele queimou muito Então eu decidi passar só essa máscara preta, que é muito boa, muito baratinho, gente Esses produtos todos aí que eu mostrei pra vocês custam em torno de 15, 17 reais Então eu indico muito pra vocês Agora chegou, gente, minha parte favorita Que é tirar um tempinho pra ler um pouco Ultimamente eu tô pegando esse costume de ler mais E recentemente meu esposo trouxe uns livros No almoço eu ia jogar fora livros muito legais E eu comecei a ler esse aí Então é... Tirei esse momento pra poder ficar lendo livro, tomando chá Logo em seguida, depois de um tempinho, deixei a máscara e fui lavar ela, né Eu já tava até esquecendo de lavar ela Tirei, tirei, tirai, 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 t Se inscreva no canal 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 Eu preciso ir na feira Então eu vou decidir aqui se eu vou mesmo Porque acabou carne, acabou verdura Então eu preciso ir É um pouquinho longe de casa, é 30 minutos andando Mas é bom Acompanha o vídeo aí comigo Gente, tudo organizado Por aqui eu vou falar rápido Porque eu vou mostrar pra vocês a cachorrinha Gente, mostrei um pouquinho ela aí pra vocês Não falei nada porque eu não queria acordar ela, né? Gente, ela só dorme Agora eu tô brincando com ela, mas ela dorme muito porque ela é pequenininha, né? E sexta-feira, quinta-feira agora ela vai tomar a primeira vacina dela E, gente, a casa já tá organizada, né? E, gente, a casa já tá organizada já Porque eu não tô deixando virar aquela bagunça, gente, pra poder limpar, sabe? Tava me dando muito trabalho porque nós temos muita coisa, sabe? Tem muita ferramenta, muita coisa acaba juntando muita bagunça, mas... Eu terminei ali, ó A única coisa que sempre tem que fazer é limpar o fogão E as louças, lá veio uma pilha ali de louça Agora eu vou juntar minhas coisas pra mim ir lá Vou dar uma passadinha na minha mãe E vou descer lá embaixo Lá embaixo na feira Pra eu não poder fazer feira E, assim, eu vou ir agora porque é um horário tranquilo Como não tem ninguém aqui em casa, ela vai ficar sozinha Mas ele tá o cercadinho Tudo direitinho pra ela E eu não vou demorar muito Porque eu não quero ficar, tipo, várias horas Fora, sabe? Porque eu fico com dó, gente Fico preocupada Eu sei que ela tem que ir acostumando, né? Ficar sem a gente, né? Durante algum período do dia Mas... Dá dózinha, gente Mas é isso, gente Eu vou juntar minhas coisas aqui E já vou ir lá fazer feira Gente, acabei de chegar em casa Ai, gente, tá muito calor Coloquei as coisas aqui em cima E as carnes eu coloquei dentro da geladeira Mas já já vou pegar pra mostrar pra vocês O que eu comprei Vou tirar tudo aqui de fora dessas sacolas Pra poder mostrar direitinho pra vocês E, gente Eu já comprei as madeiras da minha avó Aproveitei que eu tava lá Minha avó pediu pra comprar Pra poder fazer o rack dela Então, provavelmente Não vou prometer Mas, provavelmente O próximo vídeo Vai ser da parte 2 Da sala da minha avó Ai, gente Tô empolgada Pra eu poder fazer amanhã Vou começar amanhã Fazer o rack dela Que é isso, gente Vou tirar as coisas ali E já volto pra mostrar pra vocês O que que eu comprei Então, gente De verdura Eu comprei banana da terra Banana normal Compro verde Pra durar mais tempo, né Pra ela não estragar Tomate Eu até rasgo a sacolinha aqui, ó Batata doce Baroinha Ou batata baroa Não sei como que vocês chamam Mamão Cenoura Comprei bastante cenoura Porque eu vou fazer, tipo, petisquinho Pra dar azui Que eu decidi Em vez de comprar petisco Eu vou fazer cenoura cozidinha E todas as vezes que ela acertar O xixi e o cocô Eu vou dar ela cenourinha cozida Que eu vi numa dica de um canal aí De cachorro É alho É sal É que que é isso mesmo? Salsinha É Alface Laranja Maçã Limão Pimentão E essa melancia Agora eu vou mostrar as carnes Tá, gente As verduras Deu 47 reais Aquelas verduras Aí agora eu vou tirar as carnes Da sacola Pra não poder mostrar De carne eu comprei esse frango Que depois que eu vi, gente Tá muito pequenininho esse frango Mas Enfim Azui chorando, gente Ela vai querer sair pra fora É Essa linguiça Calabresa Deu 15,75 Essa aqui deu 12,51 E Miolo de assém Que é carne moída, né É 17,33 E Esse Espeito de frango aqui Gente, recapitulando aqui Eu não sei se eu falei o valor da carne Mas o total Deu De total foi 59 reais E 60 reais Que deu a carne E as verduras Foi 47 reais Agora eu vou Guardar aqui Na verdade eu vou orar antes Que tem o costume de orar Eu vou agradecer a Deus E vou guardar as coisinhas Então, gente Já estamos em um dia seguinte Eu vou finalizar o vídeo pra vocês Que eu estou indo lá pra minha avó Pra dar início ao projeto dela Eu vou fazer um hack Então vocês provavelmente vão ver No próximo vídeo E eu já tô aqui Gente, vou poder passar Ali pro notebook Pra esvaziar a memória Aqui do telefone E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Deste vídeo Não esquece de deixar seu like Seu comentário Pra mim Interagir com vocês Gente, eu amo interagir com vocês E fiquem com Deus Um beijo Tchau, tchau E até o próximo vídeo